Opa família, beleza? Aqui quem tá falando é o Wesley. E bom família, hoje é aquele videozinho picas que eu tô indo pra evento de anime. Vocês tão aí me assistindo, né? Eu falo, hum, Wesleyzinho, youtuber de anime, uau. O dia que eu fui pra Expo Anime. Pra quem não sabe, a Expo Anime é tipo a CCXP, só que do Juazeiro do Norte de anime, tá ligado? É, resumindo, é isso. Esse vídeo eu vou junto com meus amigos, que basicamente é os caras que eu faço amizade aqui em Juazeiro City. Foi incrível, e agora eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como foi. Se vocês quiserem mais coisas, assim, mais vídeos de eventos, essas coisas de baitola, tu vai lá e fala pra mim, olha Wesley, faz isso e papapá, o que eu faço? Ih, gente, eu poderia tá roubando, eu poderia tá furtando, mas hoje eu resolvi pedir pra vocês, por favor, seguirem eu no Instagram, olha só. Calma, calma, você deve tá pensando assim. Poxa Wesley, por que seguir você no Instagram? Poxa, era bolas. Ih, gente, eu juro, dessa vez eu tenho motivos, hein? E o motivo é simples, eu perdi meu Instagram, tio, então, vai ficar com esse aí, por favor, seguem lá, arroba o Wesleyinho, blulu, blulu, e cê sabe o resto, né? E agora, mais delongas, bora pro vídeo, né? Porque já tamo aqui mais meia hora conversando. Família, estou no evento de anime, olha só. Vou começar pra vocês, peraí. A visão dela. Aí, no caso, deixa eu te entregar aqui a senha, daqui a pouco a gente vai ter um sorteio. Já segue a gente lá no Instagram? Porra, não. Olha, gente. Pega junto. Olha o Mbappé, gente, Mbappé. Mbappé. Olha, fica aqui, já vou. Vamos jogar um? Não, me joga um. Beleza, vamos jogar, vai. Fogadilhoso. Vai, tu é gay, né? Fogadilhoso. Olha só, joguinho de anime, o resto do jogo. Qual time tu conheces? Tem um, doce. Como é que tu acha? O time bem malé, né? É o único que eu conheço. Ixi, morte, vai tomar no que eu ganho do meu gol, por exemplo. A primeira vez eu jogando, eu tenho que ler um gol. Olha, olha, olha a minha torcida. A torcida triste. Porra, meu time é uma merda. Não, Messi e Mbappé apenas são os melhores jogos. Aí, se passar a série, vai dar brincadeira. Esse é a... A toa é Mbappé. Ô, moleque, faleceu, família. Boa. Eu consigo dois. É isso, eu vou ver um atrás do menino. Fique aí. Ver os cria lá, tá bom? Já volto. Simplesmente, o Ezwin vai nos cria jogando jogo de cria. Oi, família. Aqui, o Ezwin. Estamos aqui em vento de anime. Olha só. Pega uma buma. Vamos, vamos juntos. Vamos, pegazinho aqui. Abuma, abuma. Depois eu falo com a buma. Olha a buma passando. Olha a buma. Segura. Cira o foto. Eu não... Beleza. Agora vamos lá. Vai, vamos lá, vamos lá. Acabei de fazer um contrato. Enfim, vou fazer o seguinte. Tive uma ideia que eu vi no TikTok e eu vou fazer aqui nesse vídeo. O quê? Eu vou chegar em todos os cosplayers. Eu vou falar assim, cumprimenta como se você fosse... Sai, pô. Sai da frente, seu macaco. A gente vai chegar em todos os cosplayers. Sai daqui, pô. A gente vai chegar em todos os cosplayers e vamos cumprimentar perguntando como... Vai se fuder. É, vamos cumprimentar os cosplayers do jeito que eles, o personagem, cumprimentaria, entendeu? É isso. Vamos lá. Ali, ó. Tá se sentado. Não, é melhor a gente não ser tão... Não, eu vou ser ruim. Eu não sou perdoado. Ele vai passar o segundo. Ele tá querendo interromper a buma na vida, meu Deus, pra poder perguntar como é que ela vai chegar em um personagem. Tipo assim, vai chegar assim, ó. A ideia é chegar na pessoa e falar, como sua personagem tem que estar em... Aí, ó, vai lá em... Aí, então. Vai ser legal, é engraçado. Nice dick. O dono da câmera, tá? Vamos lá, vamos lá. Ninguém perde... Eu pego essa peste até agora. Vai lá, seja seu... Seja um YouTuber. Chegar assim, do nada. Mas é porque eu queria fazer uma pergunta pra você. Eu queria, sabe, qual é? É... Cumprimentaria eu. Pronto, tá vendo? É isso. Missão completa. É, obrigado. Vamos lá agora pros próximos. Mas é assim. O YouTuber só passa vergonha, hein? Com certeza. E cumprimenta como sua personagem me comentaria. Cara, é muito foda, muito foda. Eu sei o que você quis fazer. E cumprimenta como sua personagem me comentaria. Cumprimenta como sua personagem me comentaria. Eu sou super no interior do Ceará. Eu sou super no interior do Ceará. Não. Eu sou super no interior do Ceará. Ele não cumprimentaria. Essa é a questão de se perder de antes. Cumprimenta como sua personagem me comentaria. Cumprimenta como sua personagem me cumprimentaria. Cumprimenta como sua personagem me comentaria. Cumprimenta como sua personagem me cumprimentaria. Cumprimenta como sua personagem me cumprimentaria. Total. Tá muito escasso. Com certeza vai vir mais. Com certeza. Eu estou sentindo. Esse é o momento de procriação dos cosplayers. Eu vou falar com o Luf. Luf? Cadê? Luf. Obrigado. Tchau. Cumprimenta como sua personagem me cumprimentaria. Cumprimenta como sua personagem me cumprimentaria. Cumprimenta como sua personagem me cumprimentaria. Oi, bom? Bom? Cumprimenta como sua personagem me cumprimentaria. Pronto. Cumprimenta como seu personagem me cumprimentaria. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. 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 Alô, o Fred, o Fred. Alô, o Fred. Alô, o Fred. Invade o Fred. Cumprimenta como sua personagem me cumprimentaria. Obrigado. Ai, não é? Obrigado. Obrigado. E comprimento com o seu personagem, tá? Eu não sei, não é? Ah, tá, eu coloco o jogo. Eu sou a pessoa feminina, gente! Tá fardado! Tá fardado, tá fardado. Espera aí, Wesley, deixa de ser esquizofrênico! E comprimento com o seu personagem? Não, não, não! Não, não, não! E comprimento com o seu personagem? 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 E agora, o que vem aí? Ah, tá fardado, velho! É o último ataque aqui, ó! O que vocês estão vendo é o melhor graus over de todos! Graff in Falls, Jensen, main corinho! É! É o último ataque aqui, ó! O que vocês estão vendo é o maior graus over de todos! Eu souberã, mas foi de mais um pouco do lado, eu não sei o meu! A dozinha, mano! Me cumprimenta com você, que me comentaria, o Gomes Aranjo. Você? Não, não, não! Me cumprimenta com você, que me comentaria, o Gomes Aranjo. Tá aí, meu Deus doado! Obrigado! Me cumprimenta com a sua personagem, que me comentaria. É muito, como é que é o Gomes Aranjo. Pelo amor de Deus. É muito, como é que é o Gomes Aranjo? Vocês sabem como a motosserra faz? Ah, galera, tô bom! Vocês sabem como a motosserra faz? A motosserra faz! A motosserra, rapaz! Boa, boa, boa. Ficou boa, ficou boa. Da hora. Show! Aparição aqui do Cameraman. Cameraman aqui pra falar pra vocês do canal do Wesley pra se inscrever no canal. Peço mais de uma vez, beleza? Falião! Fala alguma aleatoriedade, Wesley! Fala aí! Fala pra família, vim aqui finalizar o vídeo. Só queria dizer, queria agradecer a todo mundo que participou do vídeo. A todo mundo mesmo que participou. Quem não apareceu, me desculpa o motivo. É provavelmente porque o... É provavelmente porque a gravação deu errado, não sei. Eu não fui no meu celular, não fui na minha câmera, então posso dizer o que foi exatamente. Mas enfim, queria muito agradecer a quem participou. As pessoas que estavam lá, aceitaram participar, foi muito divertido. E caso você não participou, me desculpa se não apareceu, né? É... E é isso. O próximo evento tamo aí, tá bom? Agradecer também ao evento, a Expo Anima, por ter feito esse evento incrível. Ficou perfeito. Muito obrigado. Foi muito bom mesmo. E agradecer a todo mundo que participou, a todo mundo que apareceu, foi brincar comigo. Foi muito divertido. Espero vocês no próximo evento, tá bom? E é isso. Não tem nada a dizer não, só isso aí mesmo. Deixa os likes e é isso. Vamos fazer aí a meta de 200 mil likes.